Começando mais um vídeo neste canal e nesse dia frio E já estamos no dia 7 de agosto E só agora Felipe Alves está tirando essas bandeirinhas Nossa, tô sentindo muito frio hoje Estava tão bom o sol, já começou a faltar coragem para pintar esses muros Poxa vida, que frio Nossa, e hoje de manhã ainda saí para correr E estava bem ok Mas agora está muito frio, pelo menos eu estou sentindo muito frio Estou com duas blusas e passa pela bandeirinha Ai Jesus Bom, as plantas, menino Vou ajudar aqui o cidadão Vou enrolar enquanto ele tira Demorou, mas esse dia chegou, né? Pois é, né? Eu queria já aproveitar que eu estou subindo para colocar azulzinho de natal Eita Por isso que eu demorei tanto Aham, e vocês acreditam nessa história? Eu tenho que lavar esse cabelo ainda hoje Ai, bom Deixa eu recolher essa bagunça Olha Isso é caro, hein? Depois tem que comprar para preencher Bandeirinhas ok E aqui estamos nós Não temos mais um quintal com lavanda Adeus, lavanda Onde ela está lá? Lá, enfim O nosso Tico não sobreviveu Vamos comprar outro O Felipe está tentando deixar o quintal reto Enquanto ele faz isso E eu já estou cheia de areia Porque fui eu que fiz essa limpeza aqui, ó Nossa, eu estou cheia de areia Nariz cheia de areia E a bagunça toda que eu arranquei dali Para poder passar o produto Que não é tinta Mas vai deixar branquinho Se a gente deixar branco, né Que eu acho que a gente vai tingir Não vai ficar dessa cor Mas também não vai ficar branco Ai Então é isso Domingão Fazendo faxina no quintal Olha o nosso canto verde lá Todo mundo se comportou essa noite Olha lá Ninguém chorou Ninguém ficou triste Tudo seguindo muito bem Gente, estou impressionada com essa planta Ai, ô Samambaia Essa planta é muito diferenciada Tem umas plantas no garden Muito legal, né? Espero que ela não morra Eu não sei nem o nome dela Para cuidar dela Mas tudo bem Eu vou colocá-la aqui na família Olha, essa chegou tão bonita Ela está ficando meio triste já Essa aqui Eu tenho que tomar alguma providência Eu acho que o sol está queimando ela Mas ela não fica no sol Ai, que Samambaia, senhor Bom, gente Vamos focar, né? Vamos focar aqui Hoje não é vídeo de planta Hoje é vídeo de limpeza Deixei lá preparar essa tinta E sim Vamos meter o louco Do jeito que está aí Só para Deixar o muro Com uma aparência mais limpa E aqui seguimos E tem um passarinho Que ele está querendo ser nosso amigo Deixa eu ver se eu pego ele Porque ele quer vir bem perto da gente Olha ele ali, ó Ali, ó Ele quer porque quer se aproximar Eu já falei para ele que ele pode Porque eu não quero pegar ninguém para criar, não E o moço? Mas ele está insistente Querendo saber O que o Felipe está fazendo ali, ó Cadê ele? Ô, safadinha Ele fica aqui rodeando nós Ai, caramba Pois bem Mudança de planos Começou a dar uns pingos aqui Então a gente só terminou esse pedaço aqui E eu acho que a gente não vai mais pintar esse pedaço Acho que a gente vai manter a ideia Igual a gente fez no escritório Acho que a gente vai colocar uma telha aqui em pé E aí para isso Esse negócio tinha que estar o mínimo de reto possível O máximo reto Não, aqui está o mínimo Que poderia ser mais reto Poderia ser muito mais reto Retos não, reto Mas não somos pessoas que dominamos a arte De deixar o barro reto Então está o mínimo reto E aí só com as telhas aqui Para a gente saber Tipo, ah, colocou Não, aqui vai precisar cavar mais para lá Aqui vai precisar cavar mais para cá Para que todas as telhas fiquem certinhas, né? E é isso Então aqui, ó Já está quase ok Daquele lado de lá Que eu fiquei ali só me sujando à toa E eu não vou passar tinta hoje Por dois motivos O primeiro Porque toda hora ameaçam os pingos E eu não vou perder o meu produto E segundo A nossa ideia era colocar o resto da projetada Dentro desse produto Para deixar com cor Só que vai ficar muito claro Então Nessa semana Vamos providenciar Um xadrez Para atingir O produto Que não é tinta E colocar cor Nesse muro E aí Como a gente comprou uma lata grande Acho que vai dar para subir Até onde eu não sei Mas a gente vai indo Até acabar Bom, minha gente E por enquanto É isso Vamos tirando terra Vamos Tentando deixar esse chão Reto E o Felipe ainda quer Fazer esse buraco Que ele fez aqui Rasgar tudo aqui Vamos ver se vai dar tempo Galerita Começamos a gravar esse vídeo No domingo Hoje já é terça-feira Eu deixei para gravar o vídeo depois Porque eu achei que a gente ia conseguir Fazer mais coisas Aqui no quintal Mas Ali está ele E assim ele ficou Choveu Não pintamos os muros Não resolvemos Nada do que tinha para resolver E Aí eu fui deixando Eu falei Não, vamos ver se na segunda Eu consigo fazer alguma coisa Segunda correria E choveu Aí eu falei Não, então vamos ver se hoje Eu consigo fazer alguma coisa O dia já está acabando E eu não consegui mexer aqui Bom E é isso, né Ontem e hoje A gente só trabalhou Então não teve coisa Interessante para gravar Ah, as plantas não morreram ainda Cadê elas? Tem uma ali E tem as outras Estão lá Está todo mundo vivo Bom, minha gente E eu vou finalizar esse vídeo Lá no mercado É isso Porque Eu sei lá eu Qual foi a última vez Que a gente fez compra Nessa casa O quintal vai ficar parado Mesmo Fim de semana Eu sei que a gente já Não vai conseguir mexer É dia dos pais Então A casa vai ter que esperar Mais um pouquinho A gente também Não decidiu exatamente O que fazer nas paredes A gente só decidiu essa Essa vai pintar Então se a gente tiver Algum tempo no fim de semana A gente pinta Mas eu não sei não Se esse tempo vai rolar Então É isso Do outro lado A gente quer pôr telha Mas Não fomos numa loja Perguntar quanto é Se é por metro Se não é Se faz do tamanho Que a gente precisa Se for a de amianto A gente sabe que não Mas é que a gente quer pôr Aquela lá galvanizada Aí você precisa A gente precisa A gente precisa Numa loja Pra perguntar Porque não sabemos Nada sobre E é isso Minha gente Hoje é terça-feira Esse vídeo Vai amanhã Então As coisas agora Ficaram muito Atualizadas Eu não sei O que vai acontecer Na minha vida Na quarta E na quinta Então provavelmente Esse vídeo Não terá No próximo episódio Porque agora O negócio ficou Tipo Quase ao vivo Ai gente Então é isso Eu vou esperar A Filipe chegar do trabalho E A gente vai lá no mercado E aí vocês vão junto Com a gente E eu finalizo O vídeo de hoje E aí na sexta-feira Que eu posto o vídeo Toda segunda Quarta e sexta Na sexta-feira Eu não sei Não faço ideia Do que vai ter Não sei o que Que eu vou conseguir fazer E Mas é isso Né minha gente É isso Então Partiu Mercado É isso Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Mas bom minha gente É isso, acho que eu já vou até finalizar esse vídeo por aqui Porque como esse não era um vídeo de compras do mês E também não dá pra eu alongar ele muito Porque ele já começou no domingo, né Então vai ficar um vídeo de 40 minutos Mas o que eu posso dizer é viver tá caro Olha nossa senhora, nunca vi uma coisa dessa Olha, dessa vez nós não comprou nem mistura Deus do lido Não compramos nada Deu 500 reais de compra Nada Tudo bem, tem umas coisas do escritório aqui Mas mesmo assim Ah, mas é pouco Ah, mas é pouco Ai, do escritório tem o que? Tem café, tem coisa Mas esse aqui, ó E papel higiênico É, e papel higiênico do escritório É porque eu comprei os negócios do escritório já separado Porque tava demorando muito pra fazer a compra do mês, né Aí eu tive que ir comprando sem esperar Sim, a gente comprou muito besteira, né Acho que dá pra ver Ai, meu Deus É, a gente compra Ah, mas também isso nem é o que deixa a nossa conta cara Porque os negócios são real Mãe O que que deixa caro? Um azeite de 28 reais Isso é um negócio que deixa caro 28? Ah, por aí, né Lá na tacadão as coisas nunca tem preço no lugar certo Tudo você tem que ficar consultando, é um saco E como esse azeite Tando caro ou não A gente só usa isso aqui em casa Porque não usa Óleo Então não tem o que fazer O máximo que dá pra fazer É escolher de outra marca Mas aí é quando a gente escolhe lá da marca Andurinha É coisa de uns dois reais de diferença só Ah, então Azeite é uma coisa que eu nem fico Olhando muito Eu pego logo e vai Porque... Pra não sofrer Porque não tem muito o que fazer não Ixi, nem comprei feijão Olha que loucona Esqueci o feijão Mas acho que eu só esqueci o feijão, né? E agora eu vou lhe Eu sei, mas é que o único feijão que tem aqui é o que tá em uso Que tá até ali no potinho Ai, mas tudo bem Eu ando com preguiça também de cozinhar feijão Quando eu cozinhar esse aí vai durar um mês Ai, minha gente Então é isso Beijinho pra vocês Uma boa noite aí de terça-feira É, boa noite de terça-feira não Vocês não vão estar vendo esse vídeo na terça-feira com certeza Mas uma boa noite aí pra vocês Que eu só vou postar esse vídeo amanhã Ah E é isso aí A gente se encontra no próximo vídeo Ah, no próximo vídeo Eu tava ali pesquisando umas ideias pro nosso quintal Quem sabe Não no próximo, né? Porque como eu falei É dia dos partos E aí esse fim de semana É quase certeza que a gente não vai conseguir mexer aqui na casa Mas para o outro fim de semana Talvez a gente traga umas novidades aí pro nosso quintal Eu tava tendo umas ideias ali Que são mais econômicas E aí se é econômico dá pra fazer E como vocês perceberam A gente abandonou aqui dentro e foi lá pra fora É, dane-se Não, é que se começa um conto você termina ele, né? Então já que a gente se empolgou e comprou o móvelzinho lá Então a gente Tá seguindo o rumo lá Agora Finaliza lá E volta pra essa cozinha, né? Porque o buraco do negócio ainda tá aqui E o pior Os materiais estão lá em cima É verdade Tá lá A gente não fez porque A gente não tem foco, né? Falta de vergonha na casa É Então é isso aí No próximo vídeo Quem sabe Voltamos com novidades Lá no nosso quintal Então Muito obrigado E tchau 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 Tchau